Eu me lembro nas reuniões de família, quando eu era pequeno, que os meus tios, minha avó, dizia a Hilda, que é a minha mãe, né? Hilda, tem que ver Flávio. Rapaz, já repetiu duas vezes. O menino só faz besteira, Hilda. Vê isso, vê isso. Eu lembro como se fosse hoje. Aí a mamãe dizia, preocupe não, quando ele ficar adulto, o tempo vai amadurecer ele. E hoje, aos 48 anos, estamos estreando aqui o Tobobarra. Chama, bebê! Agora, minha gente, vocês acham que eu sou irresponsável de fazer um negócio que traga perigo? Claro que não, minha gente. O negócio foi todo calculado. Eu trouxe um engenheiro de mirueira, ali em Paulista, que fez todos os cálculos. Formado. Quanto tempo que o senhor está formado? Eu fui formado na Universidade Federal da Mirueira, em engenharia mecatrônica e também em cavalaria marítima. Sim. E a gente fez um cálculo... Cavalaria marítima? É, e astronomia marítima também. Certo. E? A gente fez um cálculo, um estudo do solo. Sim. E medimos a massa vezes a aceleração com a inclinação do triângulo de isósceles. Então está tudo tranquilo aqui, está seguro? Está. Seguramente a gente vai se lascar lá na hora. Não há uma dúvida. O que está seguro? Porque está batendo muito vento aqui no centro. O que está segurando é tijolo e jaca, né? É, porque a gente vai se tomar na jaca mesmo, então já botou uma jaca lá no final. Ei. Não se esconda não. Não se esconda não atrás da árvore não. O senhor vai. Se você quiser tomar na jaca, estamos logo. O primeiro. Vai ser o primeiro? O primeiro é eu. Se você quiser tomar na jaca, eu quero lá morrer. Misericórdia. Ele conhece o terreno. Ele vai mostrar a gente os caminhos. Minha gente, são 20 metros. Ô, meu querido engenheiro. Essa pista de pouso aqui, esse final da pista de pouso, foi calculado também? É, tem uma margem de erro aí. Pode dar certo, porque é bater lá o carro. Mas a gente vai envelopar essas árvores aí com espuma 100% paulo-iuretano, que vai amortecer o impacto e não vai causar uma fratura exposta. Agora também tem uma probabilidade de dar certo. Porque se der certo, olha, você passa direto, sobe a façada de macaxeira e vai subindo. Anatomicamente projetado, para reduzir danos. Meu colchão, tá certo. Quando bater na árvore, no máximo não, trauma térmico, liga 1. Rapaz, não faz isso não, rapaz. Ah, entendi. Testou? Vai ser com mais força, né? Você vem 20 metros. Acho melhor tirar. Jaca mole. Amortece. Pronto, mais uma proteção. O que foi isso, Ediódico? O que é isso aí? É uma almofada do sofá. Ah, uma almofada do sofá? Que bom. Não perdeu o estofado. Entendi. Melhor perder o estofado. Engenharia fez esse estúdio. Entendi. É melhor do que bater na jaca, né? Assim que passa. Sabão. Olha, vai. Tu vai mesmo, velho. Tô com bora, rapaz. Rapaz. Vambora, rapaz. Eu, mas garanto. Seu Amaro tem 76 anos, minha gente. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso com isso. Jericórdia. Ele tem que ficar mais ansioso do peito dele. Desculpa, não ficou corriga logo. Depois é que a caca, ó, 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 luna lá lascada. Eu sou um homem, rapaz. Não sou um rato, não. Sim, mas o rato, tá, 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 tá. A mãe corre. Corre. Oxi. Pronto, o engenheiro vai testar, né? É o primeiro a testar. Vou mostrar pra vocês que não tem inimigo nenhum. Eu vou de frente. Não. Ele tá me freando com medo. Não, pra eu não. Oxi. 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 Olha. Mas, hahaha! Eita! Agora é a vez de Flávio. Tô gravando já. Tô gravando. É! Vem beijando, rapaz! Ah, foi muito fraco. Muito fraco, né? Mas aqui doeu, aqui doeu. É? Só vai freando, rapaz. Rapaz! Vamos para trás? É, é o homem bala. Vamos para trás! Vamos para trás! Vamos para trás! Caraca! Não faça isso em casa, viu? Olha! Porque aqui, aqui o risco é calculado. Vamos para trás! Isso é carinha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. O senhor botou essa jaca aqui de propósito, não foi? Tu botou essa jaca aqui de propósito, não foi? Abaçado. Em pé, em pé. Tu ficha. Tu ficha demais, né? Tu ficha demais, né? Tá comidinho? Tchau, tchau. Olha aí! Vinga! Vinga! Tchau, tchau, tchau. Meu Deus do céu. Não frena, não frena. Mão pra trás, mão pra trás. Isso, garoto. Isso é uma performance. Vai, se não, tira a mão, não. Venha, rapaz. Não, senhor. Eu vou lá atrás, agarradinho. Não, senhor. Venha. Não. Rapaz, o senhor vai deixar eu ir sozinho. Eu vou lá e future. Eu vou lá. Hey, faz la juta! Tchau! É, moleque, NÃOS FOS. Eu vou lá, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.